Eu não sei que tipo de julgamento, às vezes perfeicionista, que nós temos. Eu tenho um pouco isso também. Queria que fosse melhor, eu podia ser melhor. Eu podia ser uma melhor professora, uma melhor monja. Eu reclamo de mim, sabe? Eu acho que é insuficiente, é insuficiente. Mas sabe que essa insuficiência é uma coisa boa? Que nos provoca a ser melhores? Se eu acho que ainda está faltando, eu posso procurar completar. E nesse procura de completar-se, eu vou melhorando a mim mesma e o mundo à minha volta. Mas se eu acho que eu já sou perfeita, que não tem nada a melhorar, que está tudo bem como é, eu não cresço, eu não avanço, eu não me aprofundo em mim mesma, na verdade, no caminho. Então, em vez de reclamar das nossas insuficiências, vamos torná-las um pouquinho mais suficientes? Pense nisso. Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. Buda, Dharma e Sanga, três joias, três tesouros. Buda significa o ser que acorda, que desperta. Também significa tudo o que existe, a natureza desperta. A vida da Terra, a vida do Universo, a vida do Cosmos, todas as formas de vida. Todo o tempo passado, o presente e o futuro. Chama-se natureza Buda. Dharma significa a lei verdadeira, a lei que rege o céu e a Terra. A lei que rege a nossa vida. A sua vida, a minha vida, a vida do Universo, gente. Que significa o quê? Que nada é fixo, nada é permanente. Tudo está em constante transformação e movimento. É tão óbvio, né? Mas às vezes a gente esquece. A gente gruda numa coisa e fica lá aperreado, né? De repente você soltar essas amarras que nos causam transtornos, dificuldades, tristezas, crises, né? Basta abrir as mãos. Então o Dharma é a lei verdadeira. A lei que rege a vida da Terra. A saber que nada é fixo, nada é permanente e que tudo está interligado, intercomunicando. A baratinha que está lá no fundo do quintal de alguém numa casa tem a ver com a chuva na Amazônia. Pensa que não, mas está tudo interligado, sim. E hoje a ciência comprova isso. Isso foi dito há 2.600 anos atrás. E sanga significa a comunidade, as pessoas que praticam juntas, que se respeitam, que se consideram como budas e bodhisattvas. Quero agradecer a todas as pessoas que foram ao bazar. Muita gente, grande audiência aqui da Rádio Vibe Mundial, que foi ao bazar. Eu fiquei sabendo lá na rádio, monja. Então quero agradecer a vocês, o bazar foi um sucesso, foi muito bonito, teve bastante pessoas. Tivemos mais de 150 pessoas. O que para nós, que é o nosso templo, é pequenininho, é uma multidão, viu? Foi muito gostoso, muito agradável. Fizemos várias liturgias, fizemos meditação e também assinei livros, autografei. Foi muito gostoso. Vamos repetir isso em dezembro, provavelmente. Estamos escolhendo a melhor data em dezembro, porque em dezembro vocês já vão ter recebido o 13º salário e vão poder comprar coisas de Natal. E em vez de dar bobagem de Natal para os outros, a gente pode dar livros reflexivos, como esses dois que nós temos aqui. Zen para Distraídos, que foi compilado pelo Nilo André Cruz, de conversas que eu tive aqui na Rádio Vibe Mundial. e Karma e Castigo, que também é um livro que foi uma reflexão importante e um grande estudo que nós dois fizemos sobre o que é karma e o que é castigo. Então é um livro mais de estudo. E esse Zen para Distraídos é para você ficar alerta, presente, atento para não se machucar, não machucar ninguém, mas são conceitos básicos do Zen Budismo. É um livro também de estudo e de conceitos básicos. Porque quando eu comecei, o Nilo não é budista. Então quando eu comecei e eu falava alguma coisa, o Nilo do outro lado, ele nem entrava aqui na sala naquela época, né? Do outro lado, ele põe um papelzinho assim para mim, dizendo, explique. Se eu falava em japonês, ele se traduz. Porque eu falava muito uma linguagem que é comum para mim, né? É claro. Mas não para vocês. Então é um livro que explica o Zen Budismo. Não é, Lido? É, é praticamente um manual, né? É um manual de Zen Budismo. A senhora falou em, estava falando em dezembro do novo bazar. Mas dezembro tem um retiro também, não tem? Tem, é o retiro mais importante para todos nós Zen Budistas do mundo inteiro e do ano todo. 1 a 8 de dezembro, segundo os estudiosos japoneses, os pesquisadores, os acadêmicos, teria sido a data na qual Shakyamuni Buda, que não era Shakyamuni Buda ainda, que era o príncipe Siddhartha Gautama, ele sentou-se em meditação. E ele ficou sete dias e sete noites sentado sozinho embaixo de uma árvore. Sozinho não estamos nunca, né? Estava com todos os seus pensamentos, seus apegos e suas aversões, inúmeras fantasias que surgiram para ele, inúmeras provocações da dualidade, até que ele acessa o Uno. Ele vê a estrela da manhã e ele diz a frase que faz dele um Buda, e é só a partir disso que ele é chamado de Buda, quando ele diz, eu, a grande terra e todos os seres, tudo que existe no céu e na terra, juntos nos tornamos o caminho. Então nós homenageamos Buda, homenageamos o seu despertar, a sua iluminação, fazendo a mesma semana de retiro, de silêncio, de 1 a 8 de dezembro. E este ano nós vamos poder estar novamente, já estivemos lá alguns anos atrás, num convento beneditino que fica na zona norte aqui de São Paulo. O convento foi reformado, os quartos são individuais, é extremamente confortável, temos mesas enormes, refeição muito boa, o ar é muito tranquilo e é muito sossegado, porque é um espaço também de contemplação, de meditação e de oração. Embora nós não vamos interagir com as monjas, nós temos uma área de visitantes que é separada, mas estamos dentro desse complexo de preces, de orações e de meditação. Então é muito agradável, convido vocês. Estando interessados, escrevam para zendobrasil, arroba gmail.com Veja lá, zendobrasil, z de zebra, e de elefante, n de navio, zendobrasil, arroba gmail.com e você pode se inscrever por lá e ter mais informações. Venha conosco. É muito importante, sabe? É uma delícia. Eu sei que muita gente não pode, a primeira semana de dezembro, empresas estão fechando a sua contabilidade. Nas escolas, nas faculdades, é época de provas. Mas se você não está nem numa empresa que está fechando as contas nesse momento, se você tem férias e muitas pessoas tiram férias especialmente para estar conosco de 1 a 8 de dezembro. Se você não está numa dessas estruturas que é impossível sair, venha. Se não pode, pelo menos faça o fim de semana. Começa na sexta-feira, dia 6, dia 7, sábado, e termina domingo, dia 8, na hora do almoço. Venha ficar conosco um pouco. Venha apreciar do silêncio. Venha conhecer um pouco a si mesmo com mais intimidade. Venha descobrir o Buda que habita em você. Dar vida ao Buda que habita em você. Ele já está aí, mas ele precisa ser estimulado, provocado. Se não, a gente vira uma pessoinha tola, reclamante, que só acha tudo ruim, briguenta, quando a gente pode ver com plenitude, alegria e contentamento. Então, Roxi, justamente o Leandro está escrevendo aqui, dizendo que ele sente que tudo que ele faz está errado. Aí ele quer saber como é que ele pode gostar mais dele mesmo. Eu não sei o que você faz, Leandro. Eu não sei que tipo de julgamento, às vezes perfeicionista, que nós temos. Eu tenho um pouco isso também. Queria que fosse melhor, eu podia ser melhor. Eu podia ser uma melhor professora, uma melhor monja. Eu reclamo de mim, sabe? Eu acho que é insuficiente, é insuficiente. Mas sabe que essa insuficiência é uma coisa boa? Que nos provoca a ser melhores? Se eu acho que ainda está faltando, eu posso procurar completar. E nesse procura de completar-se, eu vou melhorando a mim mesma e o mundo à minha volta. Mas se eu acho que eu já sou perfeita, que não tem nada a melhorar, que está tudo bem como é, eu não cresço, eu não avanço, eu não me aprofundo em mim mesma, na verdade, no caminho. Então, em vez de reclamar das nossas insuficiências, vamos torná-las um pouquinho mais suficientes? Pense nisso. E o Davi, Hiroshi, traz novamente à baila os 108 contos e parábolas. E tem lá um dos contos que chama-se Mudança. E aí o Davi descreve aqui, vou ler como ele escreveu. No conto Mudança, só porque o monge falou para seu sobrinho, que o ajudou a amarrar a sandália de palha, e aí, então, ele disse ao sobrinho, você vê, a cada dia um homem se torna mais velho e frágil. Cuide-se com atenção. Apenas por isso, o sobrinho parou de gastar o dinheiro exagerado a mim. Aí pergunto o Davi, como isso pode ser verdade? Ai, que maravilha, Davi. Então, porque no momento certo, a palavra certa nos faz despertar. A história é que esse sobrinho era muito perdulário. Ele gastava tudo. Era muito exagerado. Não tem jeito assim. Aparece na televisão, hein? Está sempre aparecendo na televisão. Sempre está com a polícia atrás deles, né? Que fica ganhando muito dinheiro, ninguém sabe como, né? Fica exibindo muitas correntes de ouro, carros, aviões, etc. E imagine que uma pessoa dessas está viajando com seu tio, que é um mestre, que é um homem de sabedoria, e está ajudando ele a amarrar o sapato, e ele fala, lembre-se da transitoriedade. A nossa vida é breve. Você vai envelhecer? Você vai morrer? Você está vivendo com plenitude a sua vida? Ou você acha que a vida é só festas e sexo e bebida, drogas? Será que a vida não tem alguma outra coisa que seja mais importante, mais significativa? E o menino nessa hora despertou. Porque ele precisava daquela palavra, naquele momento, daquela pessoa, naquela circunstância. Então, esses contos que nós temos, esses 108 contos, e parábolas orientais, são histórias para o despertar nosso, de quem está lendo. Quando eu escrevo esses contos, eu li eles em algum outro lugar. Eu entendi eles de alguma forma, e procurei transmitir, para que as pessoas aqui no Brasil também tivessem acesso. E saber que esse momento do despertar, é um instante muito breve. Mas houve todo um trabalho anterior, e um questionamento que estava dentro de nós. que a gente fala de inteligência espiritual. são as questões básicas. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para que serve a vida? Se eu vou morrer, se vou ficar velho? Tem algum sentido, e não é dizer carpe diem, né? Eu vou morrer, vou ficar velho, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Não é isso, é o contrário. Se a nossa vida é breve, ela é curta, como diz o professor Cortella, não a faça pequena, faça grandiosa. E grandiosa é cada instante viver com plenitude. Você veja um menino que era um perdulário, que veio jogando dinheiro fora, começou a ser mais cuidadoso, consigo e com seus bens. Não sabemos exatamente o que ele fez, mas ele pode ter ajudado muita gente a sair da miséria. Ele pode ter criado causas e condições de pessoas terem casas melhores, alimentos melhores, educação melhor, entendeu? A gente não sabe, mas ele deixou de ser perdulário. Então, funcionou. Por isso que o conto é mudança. É mudança. A gente muda, a gente se transforma. A Daiane diz que já deu de presente os seus livros e que o presenteado adorou. Roshi, vem lá do templo mesmo, uma pergunta que é assim, como atingir a mente de paz, a mente de tranquilidade? Zazen. Zazen. Zazen é o portal principal. Zazen é sentar-se em zen. Se você está numa cadeira agora, ponha seus pés no chão, perceba que está sentada, sentada nos isquios, os ossos debaixo da bacia, alongue a coluna vertebral, dando mais espaços entre as vértebras, alongue a cervical, que é a parte nobre do corpo, que segura esta cabeça, que pesa de 5 a 6 quilos, encaixe o crânio na cervical, as orelhas em linha com os ombros, o nariz com o umbigo, pode colocar as mãos no mudra cósmico, a mão direita embaixo, com a palma virada para cima, a mão esquerda em cima, a articulação sobre a articulação, e junte os polegares. Isso forma uma elipse. Está percebendo a elipse? Entre os indicadores e os polegares? Essa forma elítica dos planetas em torno do sol. Nós estamos no cosmos, e o cosmos em nossas mãos. Inspire pelas narinas, não puxe o ar. A caixa torácica se expande, o ar entra. Há uma pausa, e solte bem devagar pela boca. O mais longo e lento que puder. Repita umas três vezes, e depois silencie. E perceba que você é a paz que procura. Está em você. Esse é o princípio do Zazen. Muito bem. Quero agradecer de novo a vocês. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira, não. Já estou viajando, está vendo? Já pulei dois dias. Essa é segunda-feira. Estou aqui na Rádio Vibe Mundial, no Momento Zem, que vai terminar às cinco para as oito da noite. E o Nilo me leva lá para o templo, e eu vou entrar na sala de meditação, vou fazer meditação, e depois vou fazer uma leitura. Ela aparece no YouTube do Zen do Brasil. Então, se vocês estiverem interessados, são textos muito antigos, que são inspiradores, para que a gente tenha uma vida mais plena, mais satisfatória, mais agradável. Em vez de só pensar em crimes, mortos, coisas horrorosas, a gente pode pensar que há coisas lindas acontecendo. Quando eu fui visitar Hiroshima, no Japão, tem um domo, que é um prédio, que era o único prédio de arquitetura europeia que tinha em Hiroshima na época, e ele foi todo bombardeado, e mantiveram ele como um símbolo, do que a guerra, do que as bombas atômicas podem fazer. Eu cheguei lá e fiquei muito surpreso. Eu oro, em lugares que teve grandes desastres, grandes problemas, eu faço minhas orações. e estava fazendo minhas orações, quando de repente eu percebi que a grama, a erva, tinha crescido muito dentro desse domo, que ele estava vivo. Em cima, parecia que tinha um pássaro que eu achei que era de pedra, era um pássaro enorme, e de repente ele abriu as asas e voou. E atrás de mim havia um rio, e as margens do rio tinham crianças correndo, tinham casais namorando, tinham adultos comendo lanche, e pensar que tudo aquilo tinha sido completamente destruído, e que agora estava tão cheio de vida. A vida é mais forte, gente. Então, veja no lado positivo da existência. Perceba que coisas maravilhosas estão acontecendo, mesmo em lugares que parecem agora destruídos. Estão destruídos nesse momento. Mas lembre-se sempre, tudo está em movimento e transformação. A terra sobre as quais nós andamos, nessa camada fininha em que vivemos, dentro dela é magma. É fogo. Os vulcões, quando explodem, mostram o que tem lá dentro, gente. Não é incrível isso? Está tudo em movimento e transformação. Então, em vez de reclamar e só sofrer, você também pode ser feliz. O Davi, depois que a senhora falou do mudança do conto, o Davi voltou para perguntar assim, então, quando um mestre, um sábio, profere palavras de sabedoria, nós devemos sempre escutar independentemente do que achamos, porque com certeza vai ser algo que vai nos melhorar? É sempre bom ouvir bons conselhos, né? Mas se a gente não está preparado, filho, entra para um ouvido e sai para o outro. Tem um momento na nossa vida em que nós estamos nos questionando pelo significado da existência. O que estamos fazendo aqui para que serve essa vida? Por que que nasci nesta época? Por que que nasci nesta família? O que é a morte? Vamos todos morrer? Vamos todos ficar idosos e morrer? Vamos morrer jovens? Tem sentido a existência? Ou que sentidos? Tinha um pensador que chamava Nietzsche que falava isso. Que sentidos podemos dar à nossa vida? Não tem um sentido só? Quando a gente está na infância, o que é importante para nós? O que dá sentido? A descoberta do mundo? Eu ganhei um cachorrinho agora que vai fazer cinco meses e ele está descobrindo o mundo, ele sai passear na rua, as orelhinhas dele balançam assim, e é tudo divertido e a gente tem que educar e como é difícil para mim educar quando eu acho tão lindo esse bichinho ser livre, né? Ele deita na grama e quer rolar na grama e a gente querendo que ele ande do nosso lado. A gente tem que saber também como que você educa sem punir, sem sofrimento. Tem momentos de liberdade, de rolar na grama e tem momentos de andar juntinho do lado, né? E apreciar a vida, sabe? Apreciar a cada instante da vida. Eu fico contente. A gente vai ter várias coisas acontecendo agora em outubro. Vai ter um Zazen Kai, que significa uma tarde de Zazen com o monge daico lá no templo. Vocês podem ver tudo isso no nosso site. E o site é Zen do Brasil, Z-E-N-D-O-B-R-A-S-I-N-E-S-I-L, tudo junto, minúscula, zendobrasil.org.br. Veja a nossa programação e participe. Todos os domingos, gente, entrada gratuita, 11 horas, meditação e para iniciantes, aula prática de meditação, como é que medita. E todas as terças-feiras, às 20 horas, temos um novo programa que se chama A Monja com Vida. Vida, estou viva. A Fernanda Montenegro fez uma postagem hoje muito linda, assim. O cabelo dela voando. Estou viva. Será que estou viva? Porque, às vezes, as pessoas acham que a gente tem que se aposentar, né? E algumas de nós não nos aposentamos, porque temos condição de estar vivas, né? De com saúde. Tem pessoas que não estão assim, então a gente agradece e compartilha o que temos. Então, amanhã, às 20 horas, o templo está aberto, a entrada franca. Franca quer dizer, gratuita, não precisa pagar para entrar. Mas se você quiser fazer uma doação, é sempre bem-vinda. O templo em Campos do Jordão já está com telhadinho e a gente está pensando em dezembro ir até lá fazer uma bênção. Ainda está faltando janela, ainda está faltando uma porção de coisa. Se vocês quiserem fazer doações, são bem-vindas. Mas já tem telhado. Então, já está ficando prontinho para ser usado. E tem também a casa aqui em São Paulo, que ela fica num bairro chamado Pacaembu, ao lado da Praça do Estádio, e que também tem um aluguel caro, tem água, luz, telefone, para a gente manter a casa, também precisamos de apoio. Então, quem for lá não precisa pagar para entrar. Em igreja, templo, não se paga para entrar. Senão, é clube, né? A entrada é franca. Mas se você quiser fazer uma doação, não precisa ser o dízimo, não. A doação que você achar que você pode fazer nesse momento da sua vida será bem-vinda. Senão, a sua presença já é uma doação. Já nos alegra. Sejam bem-vindos. Fernando está em Curitiba, que é sempre bom estar com vocês. Curitiba, gratidão. Curitiba, do meu coração, estarei com vocês no dia 2 de novembro, no Congresso Internacional da Felicidade, que é organizado por Gustavo Arnes. Gustavo Arnes, sobrinho de Dona Zilda Arnes, que foi uma senhora maravilhosa, uma médica extraordinária, que acabou com as enfermidades infantis. ela criou o soro caseiro. Muitas crianças morriam por perder líquido do corpo, né? Muitas mortes. E hoje já não há mais, não só no Brasil, em vários países da América Latina, porque ela ensinou a todos a fazer o soro caseiro. E ele é sobrinho dela. E cria todos os anos, em novembro, esse Congresso Internacional da Felicidade. Se você está em Curitiba, ou se está em qualquer lugar do mundo, vai para lá. Eu sou uma das várias palestrantes. E fizemos um livro juntos, eu e Gustavo, que fala sobre a felicidade da forma científica e espiritual. E vai ser lançado exatamente lá, nesse Congresso Internacional da Felicidade. Venham com a gente. E por hoje ficamos por aqui. Sexta-feira tem mais Momento Zen aqui na Vibe Mundial, 19h30 também. Comece a semana e termine a semana com Momento Zen. E que toda a sua semana seja abençoada. Que toda a sua semana seja Zen. Seja de compreensão, reflexão, meditação e apreciação da sua existência. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. E que possamos nos tornar o caminho iluminado. Que todos vocês acabam de ousando. Obrigado.